Olá, bom dia, são 11 horas e 14 minutos. O TBC agora está no ar com alguns dos destaques que você confere daqui a pouquinho no TBC Notícias, primeira edição, que começa ao meio-dia. Você vai ver que mais de 500 casos de dengue foram confirmados só esse ano em Aparecida. E mais uma vez o poder público pede a ajuda da população para combater os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Nós vamos mostrar também que um motorista de aplicativo foi preso depois de ameaçar estuprar três passageiras. Ele só desistiu depois que uma das vítimas disse que estava compartilhando a localização em tempo real com um parente. A polícia acredita que ele possa ter chegado a fazer outras vítimas. E tem também a segunda fase da Operação Tordon realizada pela Polícia Civil, que prendeu integrantes de uma quadrilha responsável por furtos na zona rural, em Caçu e em Quirinópolis, no sudoeste goiano. Segundo a polícia, eles agiam há pelo menos cinco anos na região, o que causou muitos prejuízos aos produtores rurais. Quer ficar bem informado? Então se liga no TBC1 que começa daqui a pouco ao meio-dia e eu espero você. Até já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma